Música Amigo inscrito no canal, voltamos a falar de Polícia Penal de Minas Gerais, aqui no Mr. M dos Concursos O único canal com 3 vídeos falando sobre concurso público, é, e nas últimas semanas Polícia Penal de Minas Gerais tem um lugar aqui cativo, tem uma cadeira aqui do lado Que eu tenho onde fica só o concurso da Polícia Penal Minas Gerais De tantos vídeos que eu tenho feito pra falar desse concurso aí, então acompanha a gente E agora, um vídeo mais do que importante, porque cadastro reserva é importante no concurso Existe um cadastro reserva na Polícia Penal de Minas Gerais? Novamente, o edital da Selecom nos deixa a dúvida, uma dúvida bem complicada Eu até estava fazendo o vídeo aí, um inscrito colocou, olha, o item 15.1 Tem a questão de 2.497 convocado para o CFP, né? E depois, o que acontece com o restante? Vamos conversar agora Então, senta que lá vem histórias de concurso público, histórias da Polícia Penal Vamos interpretar tudo, agora, aqui no Mr. N, ok? Beleza? Vamos pra cima então Ficando pequeno, 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 pequeno Muito bem, gente, eu já trago aqui a informação pra vocês do que a gente tem no edital No edital a gente tem o item 9.3 que está na tela pra você Somente serão corrigidas as provas da redação dos candidatos que fizeram lá 60, 40 e 5 vezes o número de vagas oferecidas no edital Previsto no edital, tá? Então, esse é um ponto que a gente já teve uma polêmica Tendo em vista os empatados aí Que a Selecom, né? Não chamou o pessoal do Arrasto, né? Era só chamar os amiguinhos pra corrigir todo mundo na redação E depois a gente vê o que que dá Como acontece em 95,2% dos concursos Mas a Selecom decidiu que não É só aquele número exato ali Eu achei que foi o edital mal feito Poderia ter deixado bem claro Não vai corrigir os empatados ou vai corrigir os empatados Tudo bem, não vamos conversar sobre isso hoje Nós vamos conversar sobre o cadastro reserva Então, primeiramente, nesse item 9.3 a gente vê que 5 vezes vai pra segunda fase Então, não me deixa claro se vai ser eliminado Até porque essa fase é a primeira etapa O objetivo é uma redação Agora vamos para o outro item importante do concurso Que é o item 11 Da segunda etapa Aqui sim, nós vemos uma eliminação em massa O que que acontece? Olha Para a realização da prova de aptidão psicológica e psicotécnica, né? A segunda etapa deste concurso serão convocados os candidatos aprovados e aptos Nas etapas anteriores classificadas a reposição correspondente a 3 vezes o número de vagas oferecidas no edital Então, para a ampla 5.250 candidatos Ok? É isso aí, né? É isso aí Só que os não convocados, né? Reprovados e eliminados do concurso Ficando, perdão, ficando os demais candidatos não convocados Reprovados e eliminados do concurso para todos os efeitos Então, só as 3 vezes o resto está tudo eliminado Igual o paredão do Big Brother, que eu não sei se você assiste Acredito que não, tomara que não, porque você tenha mais tempo para estudar Mas, fica igual o paredão do Big Brother, você está eliminado Saiu, não tem mais volta, né? Não volta mais para o Big Brother do concurso da polícia penal Ok? Então, no item, para não deixar sombra de dúvida No item 11.2, logo abaixo Serão considerados reprovados Tá? Você é considerado reprovado para todos os efeitos Os candidatos que não satisfazerem Satisfizerem os requisitos fixados no item 11.1 Volta no item 11.1 e diz para nós Tá eliminado Beleza, tudo tranquilo Aqui a gente continua com 3 vezes o número de vagas para as outras fases Aqui que está a questão do concurso Nós vamos chegar na última etapa, a sexta etapa Deixa eu olhar para você a sexta etapa Aqui, na quinta etapa Comprovação de idoneidade e conduta libada É a última eliminação que eu vejo do Big Brother da polícia penal É, olha só Somente os candidatos considerados aprovados e classificados na quarta etapa Condicionamento físico, testes específicos Até classificação correspondente a 2,1 Ok? Então aqui nós temos que só vai o quantitativo de Considerando que são 2.420 vagas no geral Seriam apenas 5.082 candidatos aptos No final dessa etapa aqui, né? Para a comprovação de idoneidade Que isso é um cara corretinho Então aqui vai só 5.000 e poucas pessoas, tá? Lembrando que são 2.420 vagas no total Então aqui tem a cláusula no 10.3 Ficando Ficando os demais candidatos não convocados aqui Reprovados e eliminados no concurso para todos os efeitos Aqui elimina o resto também Então veja que nós chegamos na quinta etapa Nós vamos ter apenas 5.082 candidatos ainda no concurso da Polícia Penal E essa é a grande questão agora que eu vou para a última etapa O CFP, né? O CFP, que daí ele convoca todos os classificados até a posição 2.497 Aprovados na reputação, né? Na investigação Então 2.497 Eu achei estranho porque no item que eles citam ali Tem 2.420 vagas O 3.1 menciona 2.420 vagas Mas eles convocam para o CFP 2.497 E a grande pergunta Não fala Pelo menos aqui eu não vi Não fala que vai ser eliminado do concurso, né? Nesse ponto aqui não diz Olha, vai ser eliminado do concurso quem não foi para o CFP Mas ele me dá a classificação final do concurso Aqui no item 17, ó Critérios de classificação, tá? O resultado final do concurso público de que trata esse de tal O concurso trata de qual é o de tal? Polícia Penal Minas Gerais Então beleza, é esse concurso mesmo Estou no concurso certo, né? Cárcel e Conde fica desconfiado Daqui a pouco eu estou no concurso errado Mas tudo bem Será aferido pela média aritmética simples Tá? Então do total de pontos obtidos na primeira etapa Que é o objetivo de redação Então soma as duas Tirou 200 pontos, né? Por exemplo, assim, né? Não vai tirar, mas tipo 160 E da sexta etapa Que é o curso de formação Então pega a nota do curso de formação Você pega a nota, então, da primeira etapa O objetivo de redação E divide por dois E acha a nota final E faz a classificação Aqui não diz que o restante estará eliminado Mas se você pensar assim Como que eu consegui fazer a classificação De alguém que não teve o curso de formação Não vai ter essa segunda nota Então basicamente eu não entendo Eu quero que você deixe a opinião Esses que vão ficar acima de 2.497 Vão continuar no concurso Porque não são eliminados Só que vão continuar com uma nota Apenas da prova, objetivo e redação Será isso? É isso que eu entendo? Bom, de qualquer forma Se for isso Nós teremos um cadastro reserva De, no total, 5.082 pessoas Então se nós chamarmos aí 2.497 para o curso de formação Então nós teremos aí um cadastro De 2.580 pessoas Formando um cadastro reserva Que não teriam ido para o curso de formação Se a Selecom entender De deixar esses caras no concurso Pode entender que não Ó, não Ficou subentendido que está eliminado Eu não duvido de nada A Selecom dizer Olha, a lista só de classificação É esses 2.497 O resto não tem mais no concurso Então o que nós temos aqui Desses 12.000 que nós temos hoje Vai, o resto vai ser tudo eliminado Mesmo que consiga, né As notas mínimas Pela questão da cláusula de barreira E tem uma solução para isso Ministério Você pode perguntar Ah, mas tem como aí Olha, a gente tem a polícia penal hoje Precisando de muita gente Tem até um O contrato temporário lá, né Que é horrível isso Mas tipo, ao invés de fazer concurso A pessoa entrar na polícia penal E ter a carreira Porque quem tem a carreira E está na polícia penal É diferente de quem é contratado Então eu vejo isso Que tem que ser Por concurso público Não sei se você pensa diferente Mas eu acho que tem que ser Concurso público Então, gente Um concurso desse Que a gente faz Onde vai chamar pessoas Eu acho que seria a hora De pegar E vai vencer o contrato Não vamos chamar do concurso E aí nós podemos chamar Um grande quantitativo E aí nós não teríamos Nem cadastro reserva Apenas porque Gente, 2.400 vai nomear Vai fechar esse aqui Se sobrar esses 2.580 Vai fechar com esses 4 anos Chamando todo mundo E o restante Tem alguma chance Você que tirou menos Ou que está nas próximas fases Ou até mais que 60 Cara, tem uma possibilidade Olha só Vem lá Pelo ar Quando É ele o Superman Não Quem será que é É a quebra da cláusula de barreira Que está na tela Para você também agora Veja só o que nós temos Nós temos esse projeto Tá Em Minas Gerais De que seja Quebrada a cláusula de barreira Mas de que forma Misterem Da seguinte forma Gente, tá Nós Lembrando para você Eu fui dos primeiros canais A falar Mas tivemos a quebra Da cláusula de barreira Ou seja A eliminação No Distrito Federal Tem uma lei Que já eliminou A cláusula de barreira Nós tivemos No Rio de Janeiro Aprovado Uma lei Que eliminou A cláusula de barreira E no Mato Grosso Sexta-feira Veja no Rio de Janeiro A festa que foi Aí na Assembleia Determinando que não existe mais Que todos os aprovados Em concursos Que conseguiram a nota mínima Continuarão Em cadastro Em reserva No Rio de Janeiro Veja só Pois muito bem É isso que pode acontecer Em Minas Gerais Porque tem um PL Que veda a eliminação De candidatos No cadastro de reserva Veja só O que está na tela Para você agora O texto O texto é simples Os candidatos Que não tenham sido classificados Dentro do quantitativo De vagas Disponderizados No certame Não podem ser eliminados Essa é a base do texto O disposto nessa lei Aplica-se aos concursos Em andamento Polícia Penal Minas Gerais E aos certames Que se encontram Com dentro do prazo de validade Então você pega Todos os concursos Em Minas Gerais Que estão dentro Do prazo de validade Ok Todos eles Não vão poder ser eliminados Aí quem foi eliminado Cara Se eu olhar a lei Diz que não É uma lei Que é considerada Constitucional O STF disse Olha A quebra de barreira É constitucional Você ter Mas também É constitucional Tem uma lei Estadual Que diga Não vou usar Quebra de barreira E ok Tudo bem Então é isso que a gente luta Aqui no Estado Minas Gerais Polícia Civil Polícia Militar Tribunal de Justiça Qualquer concurso público Revogam-se As disposições contrárias Então essa é a oportunidade E a chance A gente tem um cadastro reserva Maior do que apenas Esse que menciona Que seria Talvez 2,1 vezes O número de vaga Que seriam 5 mil E poucas pessoas Que nem eu falei aqui Nós ficaríamos apenas Com 2.585 pessoas Aprovadas Fora do número De vagas Neste concurso Lembrando que Muitas pessoas Podem desistir Não querer mais Para as próximas fases O curso de formação também Então A gente vê que pode sim Todos esses 12 mil Acho que se 5 mil pessoas De cada reserva E talvez nem isso Chegue pela quantidade De cargo Que a gente tem Na Polícia Penal De Minas Gerais E ainda mais Se não Deixarem Os temporários Se fizerem aí E disserem Não Polícia Penal Aqui no Minas Gerais Tem que ser Cara de carreira Eu acho que é mais Que necessário Eu acho que tem Que ser feito aí Para exercer esse trabalho Aí 100% A mal que faz E saber que nunca Vai sair da Polícia Penal Porque tem o amor Pela carreira Da Polícia Penal Minas Gerais Gente Esse é um vídeo aí Que eu tentei trazer Um máximo número De informações para você Sobre a questão Do cadastro reserva Porque não tem como A gente falar Ah vai nomear tanto Se a gente não tem Nem o cadastro reserva Que é só 2.585 pessoas Aprovadas Que não vão ter a nota Do curso de formação Ou seja Daqui a pouco Nem eles estão No cadastro reserva Então vamos lutar Pela quebra da causa De barreira em Minas Gerais Fica a hashtag Fica a dica E vamos acompanhar No concurso Lembrando que Dia 20 de abril Nós estaremos aqui Trazendo o resultado Preliminar Com a redação Em ordem E mais um serviço Que nós vamos colocar Aqui no canal Ou no ranking concursos Nós vamos fazer Uma conferência Todos os concursos E fazer um cruzamento De dados Para saber aqueles Que já passaram Em outros concursos Que estão na lista Mas que já passaram Em outros concursos Que daqui a pouco Não iriam assumir A polícia penal De Minas Gerais Que daqui a pouco Nem vão para as próximas fases Talvez deixem de fazer Nas próximas fases Não sei A gente vai fazer Esse serviço E trazer para vocês Também aqui No canal Juntamente com o ranking concursos Tá certo gente? Um grande abraço Deixe o seu like Se inscreva no canal Deus no controle Sempre Agora para terminar Se você não é inscrito No canal Inscreva-se Mister M Dos concursos Nós temos aqui Dois vídeos De que lado Que é os vídeos Mesmo de terminar Os vídeos Aqui desse lado Dois vídeos Desse lado E nós temos O botão de inscrição Aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like Inscreva-se no canal Vem Vem para a família Mister M Grande abraço Deus no controle Sempre